Como é que é, malta do Aço? Bem-vindos a mais um vídeo e bem-vindos ao último vídeo aqui com o GLE AMG. Pois bem, deixámos o Gil para o fim, porquê? Porque o Gil esteve ocupado, a gente tem sempre o carro uns dias para filmar, andar com o sal e tal, e o Gil andou nas festas dele, nas coisas que o homem gosta de fazer e não estava disponível. Portanto, ficou para o fim. Mas o homem não andou, não viu nada, nem sequer lhe sentiu o cheirinho. Eu vou ter com ele pela primeira vez. Vamos fazer aqui o registro da reação do homem, ver o que é que ele acha. Ele vai ver que isto é um SUV, uma coisa grande, rodas grandes, parece um comboio e tal, como eles dizem. E depois quero ver a reação dele quando a gente carregar no acelerador, ou melhor, quando a gente mudar aqui para o SPOR+. E sair assim, querem ouvir? Sair assim com esta padrata. Eu quero ouvir e quero ver a reação do homem. Bem, deixem-me pôr isto num silencioso e vamos buscar o Gil a casa. Fiquem por aí! Já estamos aqui a chegar à porta do Gil, não sei se ele já estará lá em baixo. Se tem que tofinar para o homem descer. Agora parece que tens 80 anos, um caminhão destes. Ah, mas Chintos Vermelhos tem aquela coisa jovem. E tu ainda estás com cara de sonho, cabrão? Ai, eu estou, apanhei um grande amocadão ontem. Nem me lembro de ter chegado a casa para lá. Nem sabes como é que chegaste. Ai, a luz te ganhos, uma televisão a homem. Então, o que é que achas disto? Não tinhas visto ainda, tu não tinhas visto ainda. Já, tenho grandes requintes para caso. É, olha aqui. Isto é o que é meu. É a coluna, é o som. Isto é tudo aqui. E podes tocar aqui, podes mexer aqui, podes mexer aqui e podes fazer aqui tudo assim no voando, não vejo? Isto é o que? É tipo para mexeres aqui também, não vejo? Tipo para o rato. Tipo para o rato, tia. Podes fazer as... Ai, mas é... De esterismo... Ai, mas isto é o mesmo caminhão, meu. É grandalhão, não é? Dá a mesma vontade de passar por cima. Passar por cima de quem, caralho? É, dá, duas pessoas, eles vão vir, é uma bomba. Já te disseste ao lá as pessoas, já estás a ser filmado. Já estou a ser filmado. Já. Não é pessoal, estou assim um bocado enresinado ainda. Pô, vou saber, já estou habituado. E o que é que tu achas disto? Primeira impressão, assim, a olho, a olho. É, bué, dá louco. Bué, dá louco. Olha aqui. A cena do quadrante, bué, dá louco. Tipo, imagina, não queres assim. Agora queres de outra maneira, vens aqui. Vens aqui aos manómetros, por exemplo. Escolhes vários tipos. Esportivo. Isto agora troca, fica de esportivo. Ainda não gostaste destes. Olha, quero aqui os... Ah, este era o Supra Sport. Agora é que vou para os esportivos. Pronto, fica amarelo. Caralho. Aí, afinal. E depois podes pôr, imagina, aqui não queres a retação. Queres outra coisa. Trocas, por exemplo, para a pressão dos pneus e a retação. Trocas para veres o boost. O boost. Trocas tudo, tipo as forças G e não sei o que. Queres trocar, queres antes aqui este. Olha, aqui é a disfunção. Por exemplo, aqui podes pôr o relógio. Vens a ver? Cada painel... Podes trocar. Podes trocar aquilo que quiseres. Eu, por norma, mando sempre assim. Que é o que um gajo usa mais. E aqui tem a informação. Do binário, potência, as temperaturas. Vem, como gajo curto. Mas o carro não faz barulho não, meu. Não, meu, isso é. E eu tenho as janelas abertas. Fechares a janela. Esquece, meu. Ai, mas o tabuí, o coiso é boas, é gino, meu. E o espaço que isto tem? Vê, meu, isto é um caminhão de tiro, meu. Não, a frente é que... Sabe quanto é que isto pesa, meu? É lá. Duas toneladas e duzentas, meu. Duas toneladas e duzentas, meu. É o que eu estou a dizer, isto é... E não é isso, meu. Tem uma grande presença por acaso. Nem há matacão, mesmo um... E há amplitude, meu, vês aqui, vês tudo, não é? Top. O que é que tu achas que este carro... E a cena, cena com os carbonos, a costura e esta cena do... Tipo, tens aquele toque familiar, cota e... Tipo, para puxar o desportivo. Estava a dizer, tenho uma cota. Mas depois tem dentes estes finitos todos. Ah, tem cinto vermelho. A jantola grande, preta e não sei o quê. Os limpos e os difusores atrás. Aquela bomba de travão. Aquela bomba de travão. Olha, o que é que tu achas, por exemplo, um carro deste peso, com esta roda, viste os tamanhos das rodas. Isto é tudo grande. Achas que isto anda, não anda? Qual é a tua opinião? Ah, supostamente tem que andar, é um bocado pesado, se calhar é bom é... É em estrada? É em estrada. Tipo, não, mas calcar vale, calcar uma segunda, uma primeira, achas que o carro é... A gente ainda não puxou. Espera, eu sei. Achas que o carro é... Não, eu sei que isto é... É postulão ou é cânion? Ah pá, eu acho que isto é cânion, mas... Tarei a noção que é duas toneladas. Não estás à espera de puxar em rápido. Duas toneladas, não estou à espera de um bom. Ah pá, mas sim, mas sei que isto tem cabalos e é M2, não é? Agora, existe a tecnologia e é eleixado. É, ele é, não é? Sete, toma. Tem nove. Só nove mudanças. Começas a... se tivesses manete vinhas... Vinhas... acabavas aqui na porta. Não estavas a ouvir nada. Pois não? Não. Então... Agora já estás. Onde estás, temos os cabos agora. Ah... Agora já vamos. Agora já vamos. Agora já vamos. É isso. Espera aí. Isso é o que? Espera aí. Espera, espera. Vou isto para lá, pô, 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 pô. Pois ele está frio ainda. Ele está frio ainda. De origem faz isto, tá? Pois. Pois, pois. Mas a gente vai já. Deixa eu ver. Olha isto, eu puxei duas torreladas. Minha Zeca. Isto é banda crua. Parece um bocadinho. Eu estava andando à espera, mas já disseram. E aí é um carro, tipo um caminhão destes. A sair assim. Nem a moto está habituada. De segunda. Ah, de segunda. Com um caminhão. Isto não puxa. Puxa. Um, dois, três. E olha para isto. Ai, a Zeca. Ai, eu vou-te já dizer, isto para o que é. Puxa, boé, meu. É, boé, não é? A cena é com gás tem noção. Tu sentes, estás andando um carro grande, não é? É fogo. Sentes e... Grande, meu. E tu não vê se isto é um caminhão, meu. Agora, isto a sair, meu. Vamos ver se agora faz as pipocas. Quanto mais quente. Sim, pois, o carro não está muito... Quer dizer, está quente para a temperatura normal. Isto também está tudo justo. De novo. Sim, o carro é novinho. O carro tem 4.000 km. Isto ainda nem abriu os olhos. As coisas. Ai, mas isto impressiona. É coisa, meu. Olha para isto. Isto faz o que a dizer? Não sei. É pá, não sei. Acho que é 5.2. É que isto é duas toneladas e tal, meu. Já, meu. E o carro? E aí, o barulho vai dar giro para casa. É, meu. É isto, esta coisa. Já faz aqui uns pipocas. E assim pode, os homens podem dizer, ai tal barulho. O barulho, espera aí. A gente faz assim, agora. Já não tem. Pronto. Dispensa um hall. Tranquilo. Já. Parece que estás no outro carro. Olha aqui. Se meteres aqui... Espera aí. Isto é que estava muito agindo. Olha o tamanho da navegação. Está top, não está? Isto é a tecnologia, Alexandre. É, não é? É brutal, não é? Isto é... Era o Pi aquilo. Força G. Sim, aqui dá para ver as forças G, o porcentagem do acelerador, travão, etc. Consegues ver o mesmo. Isto é completo. Tu podes, por exemplo, andar assim. Imagina, queres o carro todo no conforto, mas queres barulho. Então tens o carro todo confortável, metes mudanças mais suaves, não ouves muito o motor, mas fica com o bafo. Uma vez. Não tem tanta força, estás a ver? Está mais suave, mas consegues ter o bafo. Ou então, tipo, tiras o bafo, mas metes a suspensão rígida. Estás a ver? Tudo o que tu quiseres fazer aqui... A parte. É tudo independente. Olha lá. Pode expor, por exemplo, tens vários modos. Olha aqui, individual, tipo a piso escorregadio, para andar no mato, para andar na areia. Estás a ver? Tens estes modos que já estão, o conforto, o Sport e o Sport mais, que é o mais Racing. Estes são já pré-definitos. É o que a gente gosta de andar no Racing. É no Racing, é daquilo que ganhaste assim primeiro. E aí já é seco. Oh meu, isto é uma onda mesmo a andar com isso? É nice. Eu faço a onda mesmo... E faço onda mesmo, velho? E faço onda mesmo. Isto é só... É assim, consumos. Surpreendeu-me de duas maneiras. Andares na boa, por exemplo, a 130, 140, ele vai em nona, Zé, vai tipo às 1500 rotações, 1600, a 140, em nona, e vai gastar 7,5, 8, 7,8, 7,8, já. Eu fiz 80 km assim, parei o carro, tinha média de 8 litros. Fogo para duas toneladas, maluco, sempre em estrada, sempre em estrada. Depois me voltei a meter a zero, andei dentro de cidade, nunca baixei dos 16. Ah, não há milagres, né? São duas toneladas, Zé. E não é isso, e a potência, né? Um carro para andar tem que gastar. É que isto, tudo aqui, não ajuda ao consumo. Roda grande, disco grande, pinça grande, pneus grande, carro grande, estrutura, barras de puxadilho, não sei o que é. É pois potência. Nada do que está aqui, ajuda ao consumo. É, mas é o carro, é muito bom. Isso eu prendo, é sair, olha para isto, e está sempre coisa, tipo, a puxar, não tem leg, porquê? O carro sai logo, porquê? Este é um motor auxiliar e elétrico, quando estás fora de boost, ele compensa-te, até entrar o boost. Portanto, tu nunca sentes falta de boost. Então, quer dizer, tipo, o turbo só entra, por exemplo, às 1500. Sim, até às 1500, tem o elétrico, tipo, eles esmagas. Ele auxilia, ó, viste, agora, agora deu bom, meu. Isso eu faço agora? Sai da frente, pá. E ai, 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 dá a ficar quente? Ai, 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 dá a rir? Parecemos os foods. E depois não é isso, queres ver? Olá Mercedes. Sim. Liga a ventilação, por favor. Pode repetir. Liga a ventilação. Estou a ligar a ventilação Olá Mercedes Sim Liga o ar-condicionado Ok, estou a ligar o ar-condicionado Olá Mercedes Diga Aumenta a ventilação Ok, estou a ajustar a ventilação para o nível 3 Ah, já estou cheio de frio Olá Mercedes Olá Mercedes Sim Desliga o ar-condicionado Estou a desligar o ar-condicionado Olá Mercedes Diga Desliga a ventilação Está bem, estou a desligar a ventilação Olá Mercedes Diga por favor Quero uma imperial se achar por favor Pode repetir? Não tens, eu sei quanto tens Ai é brutal não por acaso E isto consegues fazer tudo do carro Tipo Mercedes fechar o teto, abrir o teto Faz isso tudo Teto panorâmico Faz isso tudo Ah isto tem um boi da espaçada Mas não é o mesmo carro Estás convencido? Não Isto supriendo a puxar as toneladas que isto tem Tem a troca, vou dar rápido Neste modo é tudo muito rápido O carro a reagir, a sensibilidade ao acelerador é tudo muito rápido Ou que metes o carro assim, tiras os pés, esmagas E ai, é aquela cena que não faz leg mesmo Isto meu, isto é BUM BUM Isto é uma pistola BUM Ai agora imagina isto ter 1500kg Como os outros carros Claro, como os carros Menos metade do peso quase Bem, estás convencido? Podemos encerrar o vídeo Epa, eu para mim Agora vamos à parte menos boa Custa mais de 100 mil euros É uma casa, ai mas fala contigo e tudo Olha, é uma casa com mulher Com mulher Tira o café e tal E não resmunga E não resmunga A mulher é sempre o que o congés diz BEM BALDA Fiquem bem Espero que tenham curtido aqui o gil Deixámos o gil para o fim Vai ser o ultimo Porque é sempre o É sempre o ultimo Está sempre ocupado A mulher é muito Não, para sabes que isto de Natal Convívio e coisa Está, está sempre Está sempre no convívio E estamos sempre lixados com o gil Vai, fica em meio Um grande abraço E um grande gás E não, isto tem gás Isto tem gás Isto tem gás Isto tem gás E depois podes sair de frente Podes sair de lado Isto sai sempre Isto sai sempre Isto sai sempre Faz mesmo aquela Tem sempre traça Tem mesmo Vai malta, tchau Tem mesmo potência Tem mesmo potência, meu E esse eu prendo E é para ter diversas E 100 mil euros E 100 mil euros E 100 mil euros